E gente, e gente, voltamos com a parte 2. Nossa, agora que eu percebi que esse Detrude Car, que é o Subcar, né? Esse carro é uma origem de Rational Airbus, mais SS Revolte, que é o Submarino. E eu esqueci que esse negócio fica travando, e aí não dá pra botar o pu-pu-pu. Vamos lá, aqui o Toy Truck. Olha aqui, olha o cone de traficante, e eu botei o ru, pra ficar mais realista. Estende TV, me sei, que ela não gosta que tinha TV, mas não tem TV. Aí, vamos terminar no ZRMK3. Então vamos no ZRMK3. O Toy Road, o An, meu patriarito. Vamos lá. Aí, o dedo se afina, o dedo se afina. É brincadeira, esse dedo se afina, com um furacão de cabeça. Até a roda é cabeça. Passado esse Faristono. Aí, olha, atrapalhei o Faristono. Olha o que o Faristono. É o Vandubão. É brincadeira, porque pegou um negócio secreto. Gente, tem um modo aqui, que se chama Clockwork Carnage. Que esse modo é um modo de Clockwork. No celular é só 20, mas no notebook, no PC, é 30. O bom, se você bota aqui um código Joker, você pode escolher o seu carro. Vou botar aqui meu nome. Você pode escolher aqui seu carro. Para entrar, eu coloquei o aqui, onde eu vou botar, por exemplo, o Water Bomb. Bexiga de água. Aí, vai entrar um bocado de bexiga de água. Isso é só um exemplo. Mas é como se fosse de verdade mesmo. Mesmo. Esse UFO Stand. UFO Stand. Tem o Watch M8. Tem essa skin especial que eu adicionei no Watch M8. E se você ir. É. Ficou uma bagunça de Watch M8. É muito engraçado. Outra coisa. Se você botar aqui em opções, Game Stings. Ou seja, configurações do jogo. Botar aqui carros aleatórios e nodos ligados. Você vai. Um exemplo. Botando em Roof Tops. E aí, o carro é o Beer Foot Monster. Eu não gosto de Beer Foot Monster. Na verdade, eu gosto. Agora é outro Beer Foot Monster. Ah, é. Porque se você... Assim, você tem que sair. Entra de novo. Pra ver com o carro. Meu Deus. Eu vou quem turbo. Pelo amor de Deus. Ótimo. Dying Will Dragon. Ah, esse carro é muito chato. Quase, né? Mas com essa cauda. Aí não vale que essa cauda é antena. A cauda bem comprida. Não posso falar aqui o outro nome que é muito feio. Aí vai dar strike no meu canal. Então não posso falar. Olha o Rubik's. Rubik's. Eu tinha um Rubik's. E ainda tenho. Mas não é um Rubik's. Mas não é um... Como se diz? Não é um... Não é um... Um... Meu Deus. Até eu esqueci o que eu falei antes. Brincadeira. Tomara que o Cabeça de Jaca não me perturbe. Porque esse Cabeça de Jaca é no pé de jaca. Aí o cegou. E o cegou. Câmera de trás. É maluca. Nossa, vocês viram que eu vi? É o monstro do Amarabacito. É a xixi. Brincadeira. Banchiga de água. De novo. Ah, brincadeira. Não vale. Não vale. Não vale. É, não vale. Não vale. É, 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 não vale. Ricardo Milos? Brincadeira? Brincadeira? Brincadeira, eu não gosto. Ricardo Milos. Garrafa. Como é que as garrafas vão andar, pelo amor de Deus? A garrafa é um objeto e não um carro. Meu Deus do céu. Garrafa que é um objeto, meu Deus. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Ou não. Brincadeira? Não acredito. Fetro. Fetro. Fetro é um maluco. Que é um bocador de gordão. É brincadeira. O Fetro é um bocador de gordo. O tipo Fetro significa que este troll é Fet. Ou seja, o troll, o troll face é gordo. Por isso que é Fetro. Que é um troll face gordão. Aí o tumbas. Tumbas. Que eu não quero procuras de tumbas. 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 Nossa, squiricar. Squiricar. Squirique. Ou squiriculling, né? Pode ser squiricar ou squiriculling. Acho que é squiriculling. Se eu não me engano. É porque aí que... Deu uma bugadona. Aí pronto. Segui uma bugadona. Crazy frog. Do House Fet. Ou do House Fet não. Do The House Alves. O Olesome Bill. O Olesome Bill. Antes eu chamava de Olesome Bill. Mas não é Olesome Bill. Parecendo que é de Chernobyl. Ou um carro do Chernobyl. Agora que eu reparei que esse carro parece com poeca. Por causa da frente. Ferrari. Fez xixi Sky. O showzão. Tinha um carro Bajabone. Tinha um carro. Que chamava Bajabone Shaker. Que era do... Que era do... Se off. Só que aí... O Golden... Eu não posso gravar no meio do banheiro, pô. Se eu gravar no meio do banheiro, o número doce vai sair. É brincadeira esse número dois. Mas eu não tô gravando no meio do banheiro. Tô gravando no meio da cidade. A cidade do cabeça de café. Pior que não. E aí já vejo que vocês caíram na pegadinha. Por que não caíram? Ah, meu Deus. Esse três maluco. Que esse três eu botei. De volta. De volta. Por que que... Por que é de volta? Meu Deus. De volta. De volta. De volta. Eu acho que esse... Esse... Olha. A empilhadeira gigante. Olha. A empilhadeira gigante. O forklift. Forklift. Olha. O forklift. Eu nem sei pra que lado eu tô rindo. Meu Deus do céu. Meu Deus. Esse PRD1. Tá me machucando. Nossa. No lado de volta. Eu tô na minha cor original. Aí. Tem um bocado. De bumbumzão. Brincadeira. Esse bumbumzão. Que bumbumzão. 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 É brincadeira. Não pode. E eu não podo. Não. Bumbumzão. Bumbumzão. Eita. Pensei que alguém tinha me chamado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Um bocado de... Nossa. Esse bumbumzão. Tá pegando meu. Lungo. Nossa. Um bocado de... Meu Deus do céu. A turma do Zoom. Maluco. Eu tô com vontade de ir no banheiro. Mas eu tenho que segurar. Um poucão. Falta mais dois minutos. Toyota. Eu não quero Toyota. É um bumbum. Toyota. Ah. Tumbleweed. Eu tenho que ajeitar ainda. Esse carro. Esse negócio. Porque não é o carro. E sim uma bola. Que se pó. Que vivi no deserto. A Supercar. Que é um dos carros criativos meus. A Supercar. A Supercar. Pensei que carro. Um Supercar. Aí eu criei. As rodas do feiro. Meu Deus. Minha barriga. Briga. Falta mais um minuto. Minecraft. Por que está lendo um revoltzone. Um carro com bloco. De Minecraft. Aí o Minecraft. O Steve vai ver. Um Minecraftão. Minecraftão. Manicraftão. Eu preciso fazer minhas necessidades. E não falar mais de banheiro. Eu não estou falando xingamento. Porque eu não gosto de falar xingamento. É muito restegorível. Xingamento. Xingamento. Finalmente acabou. Ah não. Desculpa. Eu sei. Vai ter a parte 3. Tchau. Tchau. Tchau.